Muito bem amigos que nos acompanham através das redes sociais, pela internet, estamos aqui reunidos aqui no Santuário Nossa Senhora de Lourdes, em Campo Cumprido, com a presença do Padre Rivael de Jesus, a coordenadora do Movimento de Capelinhas aqui do Santuário, a Bete, né, nossa querida Bete aí, que participa bastante conosco, também com a presença da nossa presidente do Movimento de Capelinhas, da Arquidiocese de Curitiba, Maria Delayde. Temos aqui a presença aqui da coordenadora ali, da região aqui, Centro-Oeste, Maria Inês. Maria Inês, nós tivemos já dois encontros, duas formações nesse ano, né, a primeira na paróquia Nossa Senhora da Páscoa, aconteceu no dia 23 de agosto, também tivemos agora no dia 20 de setembro, lá na Boa Vista, onde tivemos uma grande participação aí de todo o Movimento de Capelinhas, grupos de reflexão, e agora no dia 25 de outubro acontece que o lançamento do Caminhando 28, como é que os movimentos, em especial o Movimento de Capelinhas, está se organizando e se preparando aí para esse evento? Estamos nos preparando com muita expectativa, sabemos que vai ser um grande sucesso, que vai ter uma participação bem efetiva, né, e que convidamos a todos, no momento eu convido a todos que venham, não precisa ser mensageiro, venham de qualquer pastoral, de qualquer paróquia, estejam aqui conosco no santuário, né, a partir das oito e meia, começa às oito e meia, às nove horas da missa, né, Santa Missa, então participem conosco, e vai o dia inteiro até as dezessete horas. Então, os padres que participam do setor, seria importante a participação deles, né? É importante, importante porque fortalece o movimento, e eles dando apoio, né, o movimento que vai caminhar melhor. Muito bem. Também estamos aqui com a presença, então, do Padre Rivael de Jesus. Padre Rivael, nós temos aí o lançamento de Caminhando 28, né, que é o subsídio de evangelização da arquidiocese de Curitiba, que vem, assim, num momento bastante significativo, né, com o ano missionário, um momento, assim, bastante significativo na nossa igreja, né? Nesse ano missionário, a arquidiocese de Curitiba traz essa motivação. E nós aqui no Campo Cumprido, como reitor desse santuário, junto com a Bete Zilli, nós queremos convidar todas as mensageiras, todos vocês que são de diversas pastorais e movimentos, para esse grande evento que é das mensageiras, mas é extensivo a toda a nossa arquidiocese por causa do lançamento do Caminhando, que é um instrumento de evangelização. Contamos com vocês, pedindo que Nossa Senhora da Luz, a serva que traz Jesus para nós, que nos ensina a testemunhar o caminho, que seja um momento agradável, e que nós, no Campo Cumprido, possamos continuar dando testemunho também, com todas as mensageiras e mensageiros, sendo sal da terra e luz do mundo. Contamos com a presença de todos vocês. Maria Adelaide, como você está vendo toda essa motivação que está acontecendo aí, para o lançamento do Caminhando 28? Ah, com bastante alegria, né? Porque foi uma união que a gente fez com os grupos de reflexão, e creio que foi bom para os dois fortalecer o movimento das catedrales. Então, todas as três regiões episcopais são convidadas a participar. São convidadas para participar desse encontro que é o lançamento do Caminhando 28, né? Muito bem. Então, tá já. Obrigado. É um gênero que a igreja pensa com o caminho da chamada renovação também dentro das pastorais e movimentos. Eu digo que esses cabelos brancos, essas rugas, é o grande rosto de Jesus na nossa igreja. O ser mensageiros, é dado que na nossa paróquia, existe uma grande porcentagem de mulheres que há 20, 30 anos são mensageiras. O desafio hoje é tirar de si esse rótulo que mensageiras e mensageiros, o Legião de Maria, a postulada da oração, são movimentos de pessoas idosas, ou só mulheres. Não. Existe um rótulo muito grande na nossa igreja. E muitas vezes é impregnado, até meio da nossa cabeça, de não darmos a oportunidade também. Tão pouco que, da minha palavra também, eu peço carinhosamente, jogaram para vocês mensageiras, mensageiros, que vocês têm que formar grupos de famílias, ou grupos de infecção. Não é função de vocês. É dado que lemarmos que outros não querem. Se vocês mensageiras, não visitam as famílias da sua cabelinha, incentivam o terço, incentivam o grupo de família, não sai nada. Parece-me que nos últimos 10, 15, 20 anos, veio um comodismo dentro da nossa igreja, a partir de nós batizados. Tem quem faz, eu não faço. Dizia São Francisco de Assis, ame o próprio bem. Não espere que o outro ame. Faça pouco, mas faça bem. Então, povo querido, da minha pessoa, é dizer que vocês podem ajudar muito, como já fazem, a formar os grupos de reflexão. Olha, sim, como é que você vê, como venem as cabelinhas, como é que eles podem ajudar nestas missões? Se tem mais vivência, se podia ser iluminadora, já sabe que o povo que está aqui, quando eu pudesse sentir você como parvo, pode dizer qual a importância do movimento nos cabelinhas. Não é? Pois é, o movimento das casarinhas, eu, se eu começasse de novo a paróquia, eu ia a forçar essas cabelinhas, porque, de lado, os setores, assim, o trabalho formidinha de cada mensageiro, de cada mensageiro, é um trabalho importante para todo o time. É verdade que temos uma porção, se a gente lidar no canal, mas são uns pouquinhos, entrando gente nova e baixa. Há uns sete, oito anos atrás, no setor Colombo, nós começamos reunir um pouco, os movimentos de cabelinha, e também sobre o grupo de reflexão, insistindo no grupo de reflexão. E chegamos até, de trinta, vinte, junto do mês, e depois vamos até duzentas, as pessoas, etc, se reuniam, ou até mais. Hoje, lá na Paróquia de Santa Catarina, temos duzentos e cinquenta, um pouco mais de cabelinhas, estão surgindo novas, a pessoa está se movimentando. Também para acompanhar, o trabalho da Igreja do Brasil, as setorizações das paróquias. Então, nós subdividimos a paróquia em áreas, áreas missionárias. Estamos com cinquenta e poucas áreas. Então, cinco, seis cabelinhas, setores de cabelinha, para uma área, como tentando dar forças a essas áreas, setores de cabelinha, e para o grupo de reflexão. E a missão, então, ela é um arranque a mais, e o importante é dar-nos força, nos animarmos todos, nos abraçarmos, ser uma igreja, assim como o Papa Chiquinho gosta, que é o Papa Francisco, sermos uma igreja ensaída, missionária, todo mundo, abraçando. Obrigado, Papa Francisco. E queria voltar de tudo de novo lá no começo. Como é que a gente vai evangelizar? Se a gente tem Deus, se a gente tranquiliza. Se a gente tem amor, a gente vive todo o que é. E como é que Deus inventou um jeito para se comunicar? Escolheu Nossa Senhora, se tornou uma criança, nasceu num maduro, esperou trinta anos, trinta anos, três anos de pregação. Que tudo para eles apóstolos compreenderem, mas quando compreenderam, transformou o mundo. então vamos entrar nesta dinâmica de Deus. Que coisa bonita, que coisa maravilhosa. E quando Deus toca a nossa vida, a nossa pessoa se desabrocha.